11 Essa palavra que se converte em número na sua mente neste momento é a quantidade de jogadores de cada lado do campo em uma partida de futebol. No entanto, assim como podemos afirmar que futebol não é só um jogo, devemos dizer que 11 não é apenas um número. Os 11 são a representação real de tudo que é possível acontecer dentro dos 90 minutos. E isso pode ser facilmente duplicado quando levamos em consideração o outro lado, o lado adversário. Os mesmos 11 jogadores que podem mudar a história e que muitas vezes já o fizeram. A história do futebol nos apresenta muitos causos e contos em sua maioria verídicos de superação, reviravolta, motivação, decepção. Enfim, emoção. O futebol é o esporte mais popular do mundo não por acaso. Ele consegue despertar sentimentos que nem sabíamos que poderiam existir, pois são um amálgama de outras tantas sensações. Se fosse me ater em contar essas histórias, ficaria aqui eternamente e mesmo assim não conseguiria dizer nem metade do que tenho para vos falar. Em alguns momentos, inclusive, faltam palavras para descrever tais situações. Somente quando você realmente sente é capaz de compreender. E o que é o futebol sem esses sentimentos? É só um jogo.